Fala aí galerinha, beleza? Então galerinha, tô aqui na Carolina do Norte Na verdade eu já pesquei esse peixe aqui Agora só tô editando o áudio aqui pra tentar explicar melhor pra vocês Como que faz pra pegar ele Na verdade a gente já tem aí no canal Todos os únicos já pegos do Fishing Planet Infelizmente eu não consegui ainda melhorar Essa parte gráfica aí, a parte do vídeo aí, esse slag que tem Até porque não tenho condições de investir nisso aí A minha intenção maior é só passar as dicas pra vocês Pra pegar o peixe, pra quem quiser assistir e ver Pra quem tiver interesse E não se importar de assistir os vídeos dessa maneira Mas é só pra vocês terem mesmo a informação Pra pegar o peixe Então eu vou mostrar o lugarzinho Eu peguei um troféu aqui, um pouco antes Até pra mostrar pra vocês que tá fácil, tá rapidinho de pegar o peixe Ainda né, sempre, sempre teve fácil de pegar esse peixe Aqui na Carolina do Norte Então vocês viram ali o Lepomis Microlopus único Que é o peixe aqui Desse lugarzinho aqui Tô pescando aqui no dia do sol A partir das 8 horas da manhã Vocês podem pegar ele até umas 11 horas da manhã Mas ele sai rapidinho né Ou começar aí 8 horas da manhã Logo, logo ele já Ele já vai sair aí na tua linha Pescando dessa maneira né Então vocês tão vendo que eu tô usando ali Cortes de langostim né Mas vocês podem usar também a sanguessuga Que pega o peixe e a mesma coisa E o importante aí é vocês usarem um anzol pequeno né Pode usar aí um anzol número 1 mesmo 1 barra 0 no máximo né Aí eu vou pegar aqui Eu acho que agora já é ele E vou mostrar então pra vocês o esquema ali O equipamento que eu tô usando E a altura da boia e tudo pra pegar o peixe Tá aí Lepomis Microlopus único 1,4 kg né 196 de dinheiro Eles não pagam muito né Mas é só pra ter o peixe no inventário mesmo A experiência pelo equipamento Tô com o equipamento não tão fraco né O 126 de XP Até porque nesse mesmo esquema aí Vocês conseguem Talvez Tirar aí do lago O bagre de cabeça achatada né Que esse peixe é grande E ele tem pegado nessa isca aí também né Tanto nessa quanto na sanguessuga Então Você vir com o equipamento fraco aqui Se ele bater na linha ele vai arrebentar a linha Então tá aí o peixinho bem da hora né Bonitinho esse peixe E eu vou mostrar aí Eu acho que o Logo o esquema aí pra vocês Do equipamento Mas o horário mesmo Dia do sol Pode vir no dia do sol Que tá aí no No gráfico lá Quando tiver dia do sol Você pode vir aqui Nesse horário De 8 horas da manhã Que vocês vão pegar ele Bem Bem facinho Aqui na Carolina do Norte Vamos ver ali o momento Que eu vou mudar lá A página pra vocês Então tá ali o dia do sol né E Então eu vou mostrar o Equipamento que eu usei A Nero 450 Uma prima 3000 Aí um anzol número 1 né E o corte de lagostim Talvez com essa isca aí Vocês precisam usar uma Uma boia um pouquinho Maior né A altura da boia Vocês estão vendo ali 2 metros e 8 2 metros por ali 2 metros e 10 É a altura boa né Pra jogar Pra jogar Lá no lago As profundezas rochosas É o lugarzinho Quando vocês chegarem ali Vocês vão Entrar ali naquele ponto né Vocês podem até vir Se quiser um pouco mais Pra esquerda aqui Do outro lado do lago Lá tem uma Casa lá Um galpão lá eu acho E Vocês podem até jogar Meio que na direção ali Um pouquinho mais pra esquerda Porque tem uma correnteza Que vai levar a boinha Aí pra baixo né Então vocês podem jogar O esquema é jogar perto Ali antes dos 15 metros Ali Pode jogar Uns 12 11 10 9 Por aí É o lugarzinho Que o peixe tá Tá saindo aí Nesse ponto do lago Beleza pessoal Então valeu Um abraço a todos Até mais Até mais Tchau Tchau